Tá sempre na tela e todos falam de arrogância Só porque não sabem o porquê de ser diferente E fazer tudo a só lua Ela não passa cartão Nunca gostou de confusão Tá focada nessa estrada Conversa pra ela não é nada Então passo e vou embora sem dar explicação As bocas falam, criam histórias mas falam e vão Eu sou minha, sou minha, dona do meu nariz O trabalho no meu bolso foi eu que fiz Querem saber quem é? Vem cá, podem olhar mas não toca Quem é? Vem cá, podem olhar mas Quando ela passa Todo mundo para Toda a gente espera pra saber Que furacão é essa mulher Quando ela passa Todo mundo para Toda a gente espera pra saber Que furacão é essa mulher Vem cá que eu arranjo a tua coroa Mulher a sério Não odeio à toa Todo o sucesso que eu atingir Também te desejo a ti Tu podes e sabes bem que sim Sacou do ódio e cuida de ti O céu é limite pra ti Então passa sem dar explicação Então passa e vai embora sem dar explicação As bocas falam, criam histórias mas falam e vão Tu és tua, só tua, dona do teu nariz Põe trabalho no teu bolso vai e ser feliz Querem saber quem é? Vem cá, podem olhar mas não toca Quem é? Vem cá, podem olhar mas Quando ela passa Todo mundo para Toda a gente espera pra saber Que furacão é essa mulher Quando ela passa Todo mundo para Toda a gente espera pra saber Que furacão é essa mulher Quando ela passa Quando ela passa Todo mundo para Toda a gente espera pra saber Que furacão é essa mulher Quando ela passa Quando ela passa Todo mundo para Toda a gente espera pra saber Que furacão é essa mulher Quem é? Quem é essa mulher? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é?